Um dia depois do México eleger sua nova presidente, os Estados Unidos anunciaram medidas duras na política imigratória do país. Fronteiras fechadas e aumento nas deportações. Há cinco meses das eleições nos Estados Unidos, o presidente e candidato à reeleição, Joe Biden, fechou o punho contra os imigrantes que chegaram de forma irregular ao país. Por meio de uma ordem executiva, o democrata pôs um limite diário de 2.500 imigrantes. Depois disso, as fronteiras se tornam muros. E para aqueles que estão dentro dos Estados Unidos sem visto, serão expulsos numa questão de dias ou horas, sem direito ao pedido de asilo. Para os analistas, o movimento agressivo seria para angariar votos da porção insatisfeita com o governo, mas não para por aí. Pela primeira vez, o presidente chamou seu rival, Donald Trump, de criminoso e disse que a candidatura do republicano é um ataque total à justiça norte-americana. Trump foi condenado numa ação criminal por fraude fiscal. A sentença deve ser anunciada até 11 de julho.